A exposição Harun Farok, quem é responsável, reúne sete obras desse cineasta e artista. São obras em que o artista analisa como as imagens participam de sistemas de controle de observação na sociedade contemporânea. Quando eu falo em imagem, é uma ideia muito ampla do que seja imagem. E isso tem muito a ver com o nosso mundo hoje, em que a gente o tempo todo está sendo bombardeado por informações, conteúdos que estão nas imagens que a gente nem se dá conta. Então aqui tem trabalhos em que ele analisa imagens do cinema, a capa de um jornal, como que uma manchete de um jornal, não só uma fotografia, mas como que o tipo de letra de uma manchete é também uma imagem, como que uma fotografia é também um texto. Muitos dos trabalhos também analisam imagens feitas para jogos de computador, jogos de eletrônicos. A exposição é um convite às pessoas a pensarem sobre as imagens e se darem conta do quanto elas nunca são inocentes. E ele faz um cinema ativista. Uma das obras que a gente está mostrando aqui é justamente o posicionamento dele contra a guerra do Vietnã, por exemplo. Como o Haron Farok é um grande pensador e os assuntos aqui são muito variados, a gente pode ter muitas entradas. Não é um trabalho difícil, hermético, é um trabalho que basta só a pessoa sentar e se dispor a ver. É um convite para você sentar, ver e ouvir as imagens, porque elas têm muito a dizer. Música 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 Música